E o ano já começou aqui na Academia Fit Me com força total, né Paulo? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom? Maravilha. Ano novo é o ano da gente começar aquela academia que você, durante o ano passado, prometeu, quando em janeiro eu comece, né? Com certeza. O começo do ano é aquela correria, né, pra tirar aquele fim de ano. Aleitou, tendo, né, o chefe. O pessoal agora vai correr atrás do prejuízo, né? E a Academia Fit Me, como você já sabe, a gente fala sempre aqui no programa O Bom Gourmet, porque é uma academia que tem um potencial esplêndido perante o cuidado com os alunos, né? Com certeza. É uma academia diferenciada no quê? No atendimento. Então, é um número reduzido de alunos por professor. Temos um número maior de professores na sala, né, onde o aluno é assistido em todo o processo do treinamento. O professor, ele conduz o aluno em todos os exercícios e os alunos, eles são alongados no final com um alongamento diferenciado. Só pra explicar pra você, a Academia Fit Me não deixa o aluno jogado igual várias academias que tem por aí, né? Que no começo faz de tudo pra você fazer o contrato com a academia. Depois que você entra, fica jogado uma máquina. Aqui é diferente, né? Com certeza. Desde a avaliação física, né, até a montagem do plano, né, do treinamento pro aluno, ele vai ter total assistência. Olha lá, quem quiser mais informações, saber valores, conhecer um pouco mais, até fazer um dia grátis, aí dá pra fazer, né? Pra experimentar as aulas. Pra quem tá assistindo um bom momento, é só chegar aqui e falar, eu quero experimentar a Academia Fit Me. Com certeza vai trocar a Academia. Correto, com certeza. O endereço? O endereço é Rua Donquedo I, 2436, bairro Nova Média. O telefone é 25340044. Academia Fit Me, vem pra cá. Tchau, tchau, tchau.